Ó o golpistinha safado aí E eu golpistinha de merda Seu golpistinha de boaaa Esse é o Bruno e o Cruze Esquece Esse que fala assim não tem nem nocai morto, deve ser um corno, não tem dinheiro nem pra pagar um lanche pra mulher, a mulher dá pro outro cara do lanche. Traz a sua, você tem o que? Você tem uma bicicleta? Traz sua bike, põe sua JBL ou seu celular ligado e põe do lado. Quem tá bambando hoje é a tropa do Bonatti, quem tá bambando hoje é a tropa do Bonatti. Essa vantagem de você cantar pro homem é a tropa do Bonatti, tropa do Bonatti. É o sal que o bambam caça o filho do Bonatti. Eu sou sustentador, gosto de gastar, gosto de tomar galinha, umas gatinha, gosto de fazer minhas festinhas, cê cria minha unha. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto